Boa noite, gente linda, cá estou eu após, vamos assim dizer, mais ou menos 8 dias, faz amanhã 8 dias a última vez que me viram aqui no programa, mas, no entanto, não houve programa no domingo, mas há o de hoje. E depois, como há o de hoje, também há na próxima sexta-feira. E também, como já há hoje, há hoje sexta, também por que não haver sábado? E por que não ser o último do ano sábado? Portanto, deixem-se ficar aí e vamos para o melhor programa das fofocas famosas. Portanto, até já! Ora, minha gente, começamos mais aqui um programa fofocando extra. Este é o penúltimo, porque sexta-feira é o último e depois de sábado é o fofocando normal. Sim, este é eficiente e, portanto, é por isso que eu lhe chamo que este sábado é normal. Eu espero que aqui um bilhete que tu vias. Ora, muito bem, estão divulgados os novos detalhes sobre a crise na relação de Maria Cercaira Gomes e o Caetano e, portanto, está por um fio ao cessar esta relação, se se pode chamar de relação, mas as novas informações sobre a alegada crise no namoro da apresentadora e do toureiro. Nos últimos dias foi anunciado, ou noticiado, vamos assim dizer, o namoro de Maria e Caetano estava por um fio. A informação foi adentrada por Maia, obviamente, na CMTV, sabe-se tudo, no dia 5 de dezembro. Portanto, vocês estão mesmo a ver ao tempo que isto já foi. Sou um atrasado nas fofocas, mas pronto, é melhor tarde que nunca. E, no entanto, durante esta rúbrica de social, a comentadora Sandra Figueiredo partilhou algumas humildades sobre a alegada crise na relação e, no entanto, ligou à Maria Cercaira Gomes e ela disse que estava em Espanha, portanto, estava a falar de Espanha e começou por revelar que também, sobre o seu estado de namoro com o toureiro rosto da TV e recusou-se a falar. Ela disse que não queria falar da sua vida privada, estava em Espanha, ela disse-me e passou a citar. Alessandra, eu gosto muito de ti, mas, por favor, esse tipo de perguntas não, vamos falar de trabalho, acrescentou a comentadora. Portanto, acho que há uma verdadeira crise na relação, como todas, não é? Portanto, isso é uma coisa muito normal. Aceitar, aceitar, ah pá, levas um bilhete e, ah pá, não é porque estás no Natal que não se leva nada a mal. Minha gente, vocês já deixaram o like no vídeo de hoje? Não, pois não. Já se inscrevam no canal? Ainda não, mas, por favor, pê pá, já somos mais de 640 subscritores. Pois é, isto não é para todos. Que programa fofocante está a ir à lei fronteiras? Já vamos com um episódio com mais de 1700 visualizações desta temporada. Já para não falar também da temporada anterior, mas bem. Dança com as Estrelas já tem data de estreia na TVI. Ora, era um domingo, agora é um sábado, até pouco vai ser um dia da semana, enfim. Mas, Bruno Cabrerizos, prepara-se já para este novo desafio, que irá ser ao sábado. Eu acho que irá ser no dia 6 de janeiro, um dia antes de estrear o meu Viu Brother, que é no dia 7 de janeiro. Mas, quem sou eu para estar a dizer uma coisa destas? Portanto, o Bruno Cabrerizos disse o meu primeiro trabalho, foi como apresentador do Somos Portugal, o Instinto Video Show no Brasil, mas eu não sou bobo e sei que a Dança com as Estrelas tem um peso muito grande e o impacto que tem no público, óbvio que vai ter uma pressão muito grande. E, portanto, estar preparado para as críticas, afirmou o Bruno Cabrerizos. E ainda disse, estou ali para acrescentar, estou com a melhor apresentadora do país, sinto-me completamente amparado por ela, como somos amigos, fica mais fácil de trabalhar dessa forma. Tenho essa rede de proteção, apresentou, e disse também que não vai ser fácil, mas gosto de desafios e, graças a Deus, vou estar trabalhando, fazendo o que amo e que seja assim o próximo ano inteiro, com a agenda sempre preenchida. Portanto, e ainda antes do fim do ano, o Bruno Cabrerizos também abandona Portugal com este frio, diz ele. Está frio? Ah pá, está frio, está calor, está calor, não me tomo bem, pá. Eu gosto de frio, assim é concheado. Sandra Felgueiras foi alvo de ameaças e jornalista já fez queixar na polícia no dia de hoje. Portanto, esta é uma notícia mesmo de hoje, dia 20 de dezembro, já ia dizer 20 de novembro. Sandra Felgueiras tem estado em destaque nos últimos tempos, por causa do trabalho no jornalismo, que ela tem feito grandes reportagens e está de parabéns. Ela já fazia algumas reportagens na RTP1, mas obviamente que era um canal público e, no portanto, ela foi para uma privada e, pelos bichos, está a fazer um grande efeito. Não é de dizer que Sandra Felgueiras é da 15 Felgueiras, portanto, também tem muito orgulho, não é? Mas pronto. Recentemente foi responsável por divulgar um caso impactante que ainda teve aí o caso do uso ao brasileiro de gêmeas com alforia muscular espinhal, o que aconteceu no Hospital de Santa Maria em Lisboa após uma alegada influência presidencial, assim é que é, em 2020. No instinto programa 6-9 da RTP1 em 2019, Sandra Felgueiras denunciou uma complexa série de influências relacionadas com hidrogênio e lítio. Quatro anos mais tarde, essa polémica provocou a demissão do primeiro-ministro, António Costa. Também, ao que sabe, a Polícia Judiciária está à par de tudo e é inadmissível que jornalistas andem assim ameaçados por fazerem o seu trabalho bem feito. Nem a Sandra, nem a restante equipa do Exclusivo, nem a própria TVI se queixam intimidar com estas coisas. A PJ já foi contactada e sabe de tudo o que aconteceu. O que posso dizer é que tanto a Sandra como aos restantes elementos da equipa do Exclusivo estão tranquilos. Também sabe-se que todos podem contar no que diz respeito à atuação da nossa PJ. Acrescentou a PJ, portanto, a Polícia Judiciária já está à par de tudo após ter sido ameaçada no contexto de ser tudo revelado. Portanto, a Sandra Felgueiras está mesmo de parabéns com as incríveis reportagens. Mas não vou dizer os parabéns à TVI, porque ela já estava assim muito conhecida na RTP1. Portanto, ela faz um excelente trabalho. Sei que já emitiu o comunicado com a data de estreia da temporada da série O Clube. Portanto, é a quinta temporada que irá estrear já no dia 5 de Janeiro. Tem seis episódios. Isto é quase como os morancos com a super, mas pronto. A série da Opto vai ser estreia semanal em simultâneo na Prime Video. Em comunicado, a SIC informa à plataforma de streaming da SIC, oficializa a data de estreia de tão aguardada a quinta temporada. Uma das mais conceituadas e populares... E populares... Popularidade. Ah, meu Deus. Popular séries da Opto SIC, a que conta a história sobre o espaço noturno mais famoso, a capital onde têm sensualidade, se misturam com a política, asseguram-se os seus negócios e o glamour. Portanto, vocês não... Ai, meu Deus. Apá. Eu sou homem, está bem? Um bem-hum com críticas. Acima de mim. É Natal, eu não levo a mal, mas vamos lá ver que todos os passos têm limites. Ah, isto não é para hoje, para o programa de... Quem é que meteu isto? Fiquem já a saber que sexta-feira vamos saber tudo sobre os famosos, o que é que vai acontecer neste Natal. Portanto, vai ser um programa mesmo mágico. E, portanto, estava aqui a aparecer e digo já que na próxima sexta-feira vamos falar sobre Ana Guilmar e o seu Natal. Portanto, podem ficar atentos, são famosos, vamos falar. Agora, hilariante, Fanny e Rodrigues ir-me lá juntas num vídeo que foi partilhado nas redes sociais e, obviamente, que os fãs reagiram, obviamente, as rainhas. Portanto, de não esquecer que também no passado domingo não houve programa porque eu fui ao Simos Portugal. Portanto, quem não vê, ele puxa para trás e não vê nada. No entanto, temos aqui um videozinho que eu gravei. Portanto, eu sou um amor de pessoa e gravo para vocês verem só um bocadinho. Portanto, vai passar agora neste momento aqui do meu lado. É deste lado, não é? É do meu lado ou é deste? Não, é deste. Sim, exatamente. Deste lado, o video que eu gravei, obviamente, que foi só um miminho. A Fanny e Rodrigues não o teve. Teve o João Montes, a Mónica Jardim e o Edvard Mendoza. E eu não sabia que aquele cambalacho, que é mesmo assim, que há lá um cambalacho na equipa de Sumos Portugal, que não me deixa aproximar ninguém. mal ele sabe que eu também sou youtuber como o Pedro Lourenço. Eu invadia aquilo que eles viam, até ficavam todos. Mas bem, não vamos por aí. Vocês podem ver o video do Pedro Lourenço em Vá de Sumos Portugal. Vocês vão ver lá o chefe da equipa da manada toda. Jesus. Mas bem, Fanny e Rodrigues partilhou recentemente nas redes sociais um video bastante divertido junto da sua irmã, Karina Rodrigues. E os faz não resistiram à diversão e prontamente reagiram às rainhas. Portanto, foi um comentário muito bem. E depois foi, coloco o copacete que lá vem o video que escreveu Fanny e o Gil Rodrigues na legenda da publicação feita no Instagram. Estou farta de rir e só de olhar para a cara da Karina a tentar não rir que diversão as rainhas. Vocês são demais uma família 5 estrelas. Obrigada por serem assim e tirarem-me um sorriso da cara logo amanhã a beijinhos. Eu adoro. São alguns dos exemplos destes comentários. Agora, uma notícia também avançada hoje pelo nosso conteúdo, obviamente. Somos quase sempre os primeiros. Estamos sempre à parte. Parecemos assim a meter. Filomena Cautela vai abraçar no desafio já este sábado. Ou seja, onde fartou-se de rir e, não, fartou-se de comer, assim é que é, e de chorar. Eu é que não penso negativamente e, portanto, não tem isso. Vai invadir a cozinha mais famosa do país? Não é o Hell's Kitchen, ok? É o Masterchef. Portanto, no entanto, o programa recetou a RTP1 no passado, dia 18 de novembro. Mas, a comissão, vai parar uma semana para o especial de Natal apresentado por Filomena Cautela. Ao que sabe, a apresentadora da Estação Pública fez uma publicação nas redes sociais a convidar os portugueses a verem o programa deste sábado, dia 23 de novembro. E diz, ah, este sábado, dois dias mais bonitos que estive a trabalhar. Masterchef especial a voz. Desculpem, foi o excitamento. Ganhei muitos amigos, fartei-me de comer e de chorar, de rir, de dançar. Se puderem, não percam. Não será, evidentemente, por mim, mas pelos mais extraordinários concorrentes que já passaram pela cozinha do Masterchef. Vale muito a pena. O melhor do mundo não são as crianças, malta. São os nossos mais velhos. Portanto, foi uma publicação feita pela Filomena Cautela na rede social Instagram. E, portanto, é de não esquecer, se vocês quiserem, obviamente, ver. Já sabem, mas eu depois também, aqui no sábado, irei estar aqui a relembrar que podem ver isso. Portanto, como vocês já sabem, não vai haver programa no próximo domingo. Não fazia qualquer sentido. Ou vamos estar com as nossas famílias a apurar um desvairado a dizer as fofocas mais vistas da semana. E, portanto, vai ser no sábado. Portanto, foi hoje. É sexta. E é sábado. Portanto, conto com vocês. Depois, é o último do ano. E, obviamente, se houver, assim, alguma fofoca extraordinária, eu apareço no Instagram. Acho que não vai ser no YouTube. Mas espero bem que não apareça nenhuma fofoca, que assim começamos o ano da melhor maneira. Portanto, eu regresso sexta-feira, às 20h30. Um banhagem para todos. Fiquem bem. E muita saúde ao que se quer. Portanto, até lá. E muita saúde ao que se quer. E muita saúde ao que se quer. Olá a todos. Eu sou o Luís Martins. Hoje estou aqui na Maison Natural Herbanária de Felgueiras. Para quem não conhece, hoje vai poder a passar a conhecer. Esta herbanária tem vários produtos, como vocês veem atrás de mim. E hoje vamos conhecer um pouco do que é esta herbanária. E do que é que vende. Esta herbanária, além de vender só suplementos alimentares naturais, também faz vários tipos de massagens e outras coisas, como o raking, outras coisas que podem verificar nas nossas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. Estamos sempre ao par de tudo e sempre a trabalhar para sempre os nossos clientes perceberem o que é que é mais rápido e eficaz. Já sabes, esperamos a sua visita aqui ou nas nossas redes sociais ou através do site. Está mesmo tudo à mão de querer. Portanto, esperamos por si. Venham conhecer Herbanária Maison Natural em Felgueiras.